Meu nome é Terry Monroe, sou de Shreveport, Louisiana, e tenho um problema no nariz. Meu nariz é irregular e borrachudo. Meu nariz ficou um pouco maior do lado direito. Às vezes nascem furúnculos dentro do meu nariz e isso é muito doloroso. Sempre tive problemas de pele bem sérios, desde muito novo. O meu nariz começou a crescer há uns sete anos e, conforme meu nariz crescia, deixava o meu cabelo crescer para dar um equilíbrio, disfarçar um pouco. Para mim, respirar durante o dia não chega a ser um problema, mas à noite eu me sinto ofegante porque eu não consigo puxar o ar pelo nariz. Sempre que eu me deito para dormir, eu não consigo respirar. Porque o meu nariz é muito pesado e tapa as minhas narinas. Às vezes coloco meu braço sobre a cabeça e seguro meu nariz com a mão. Então adormeço desse jeito. Às vezes acordo de repente no meio da noite por ter soltado meu nariz depois de adormecer. Então começo a sentir falta de ar. Aí eu acordo. É assustador. Eu não sei qual é o nome da minha condição. Uma vez fui a uma consulta médica, então o médico examinou o meu nariz e me receitou um creme. Então eu apliquei, mas não teve efeito nenhum. Então não me sinto mais confortável em ir ao médico. Quero que tudo volte a ser como era. Então, acha que tudo vai voltar ao normal? Se consertar seu nariz? Eu também. Eu... Eu te amo muito, pai. Eu também te amo. Sinto falta do meu pai, Ripe. Eu teria muito mais confiança em mim mesmo se pudesse consertar meu nariz. Eu estou muito ansioso para poder sair e passar o tempo com as pessoas de novo. Se a doutora Lee puder me ajudar, acredito que isso vai me ajudar. Ah, dormir melhor. Durante toda a noite, respirar melhor. Sabe, minha vida vai ser muito diferente. Olá. Olá, como vai? É muito bom conhecê-lo, senhor. Obrigada por ver de tão longe. De onde é? Louisiana. Louisiana. Bem-vindo. Só uma coisa, o senhor parece um dos membros do Zizitop. Acredito que esteja aqui pelo seu nariz, né? Sim, senhora. O senhor sabe o que é isso? Como é chamado? Rinofima. Bom, pelo que eu estou vendo, parece rinofima. A rinofima é um tipo bem grave de rosácea. Já ouviu falar de rosácea? Algumas pessoas, principalmente os homens, podem sofrer com o... com o espessamento da pele. No nariz, particularmente. Isso te causa alguma dor, algum desconforto? É... tenho dificuldade para respirar. É... é desconfortável. Eu vou dar uma olhada, tá bem? Com licença. Fique à vontade. O Terry é muito gentil, ele é muito doce, com uma fala muito tranquila, o que contrasta com a aparência dele. E talvez se comunique assim para distrair as pessoas do problema severo de rinofima. Por se tratar de um rinofima tão extenso, sem dúvida, o tratamento possui um certo risco. Ele tomou uma boa parte do seu nariz do lado direito. Mas é a parte frontal do seu nariz que sofre o maior impacto. O que me preocupa é o fato de ser uma área muito grande, com um fluxo muito grande de sangue. Então, preciso ficar atenta. Obviamente, esse é um caso muito grave de rinofima, então eu não quero prometer ao Terry que eu posso retirar todo o rinofima em uma sessão, porque existem riscos. Sei que tenho que retirá-lo lenta e gradualmente, porque eu não sei o que há por baixo da pele do nariz. Não dá para saber o que vou encontrar quando começar. Mas eu vou tentar. Eu não posso prometer nada, Terry, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Tá legal? Então eu vou começar a preparar as coisas. Eu já te chamo. Tá legal. Obrigado. Eu sei que a doutora Lee ficou preocupada com a complexidade da minha condição. O meu maior medo é que o sangramento acabe saindo do controle e ela não consiga pará-lo. O que poderia acontecer? Basicamente, o meu alvo é esse nódulo enorme aqui. Mas o sangramento me preocupa bastante. Pode ser que por baixo da pele tenha uma boa quantidade de veias e o sangramento seja grande para aguentar. Vamos ver. Tá legal? Ok, vamos levantá-lo um pouco para vermos melhor. Só vou tirar esse pedacinho de pele aqui. Eu quero que o senhor veja como ficou. Deixa eu tirar esse algodão do seu nariz. Minha nossa. Ficou bem melhor. É, está bem melhor. É, o lado direito ficou muito bom. Eu me sinto mais feliz comigo mesmo quando me olho no espelho agora. Uma diferença enorme. Ficou bem melhor. Até já consigo respirar melhor. Gostaria que voltasse daqui a um mês, porque leva algumas semanas para cicatrizar. Me sinto ótimo. Me sinto ótimo, me sinto ótimo. Já estou respirando melhor e... Eu esperava que tudo fosse retirado em um dia, mas já fico feliz. Obrigado. Isso não é um adeus. É um até logo. Tá legal? Está bem. Ficou ótimo. Espero que quando eu voltar, ela esteja feliz com o resultado e termine o lado esquerdo e o deixe tão bom quanto o lado direito. Ficou como o meu nariz antigo. Agora, quando durmo, eu não tenho que segurar o meu nariz. É ótimo me sentir normal, poder andar em público e não sentir que as pessoas ficam me olhando. Estou muito feliz. Estou muito feliz.